E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é David, sou professor de Geografia e o tema da nossa aula hoje é a região Centro-Sul. A região Centro-Sul faz parte da divisão brasileira feita pelo geógrafo Pedro Geiger. Para quem não se lembra, essa divisão foi baseada em dois critérios, nos aspectos socioeconômicos e nas relações entre a sociedade e o espaço natural. Nessa divisão, o Brasil foi dividido em três grandes áreas, conhecidas como complexos regionais. Ela não respeitou o limite dos estados e as regiões são elas, Amazônia, Nordeste e a região Centro-Sul, que é o tema da nossa aula de hoje. A região Centro-Sul é a mais populosa e industrializada do Brasil, além de ter o setor agropecuarista mais moderno, ou seja, atividades agrícolas e pecuárias, com grandes avanços tecnológicos e uso de equipamentos. Além das principais redes de serviços, como universidades, hospitais, centro de pesquisas, destaque também para o transporte, como aeroportos, rodovias, portos, além da comunicação e o comércio. A região concentra mais de 75% do PIB brasileiro, ou seja, de toda a riqueza produzida pelo país, com destaque para o estado de São Paulo. Outra característica é a grande concentração de pessoas e a presença de grandes metrópoles, marcados pelo avanço da industrialização, que marcou a história do Brasil no início da década de 1930, transformando o Brasil de um país agrícola para um país industrializado, sendo atualmente o maior polo industrial da América Latina. Falando um pouquinho sobre os aspectos naturais, na região predominam dois climas. O clima subtropical, concentrado mais na porção sul da região, com a presença de verões quentes e invernos rigorosos. E o clima tropical, que apresenta duas estações bem definidas, verão chuvoso e o inverno seco. Falando um pouquinho da hidrografia, temos grande destaque para a bacia hidrográfica do Paraná, que encontra em grande parte nos planaltos, onde o relevo é bastante acidentado, proporcionando as condições ideais para a construção de grandes usinas hidrelétricas, como, por exemplo, a usina binacional de Itaipu, que se encontra na divisa do estado do Paraná com o Paraguai, beneficiando os dois países com a geração de uma energia limpa e renovável. Ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre a região centro-sul? Então não perca as próximas aulas! E aí, gostaram da aula? Então, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e até a próxima aula!